Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Então gente, ó, eu... Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, clica no sininho. Cheguei aqui na Samara, a Leide tá fazendo os dentes, que estão aqui, né? Então, bora mostrar isso. Eu não vou chegar muito próximo da Leide, por causa que ela tá fazendo os dentes e eu não quero atrapalhar o veterinário, né? Então, ó, eu vou mostrar ela aqui. Olha aí. Ó lá, ele tá escovando o dentinho dela, ó lá. É. Galera, é muito importante fazer esse tipo que ele tá fazendo. Por causa do cavalo, tem que cuidar muito bem dele. Porque fica lindo. Ó, gente, a Leide é tão boazinha, olha como ela tá bonitinha. Ó, galera, ó lá, ela tá fazendo. Agora deu uma acabadinha, mas ela tá fazendo um pouquinho ainda, ó. Ó lá que top. Ó lá, agora eles não sei o que eles vão fazer. Olha a capizera. Ó. Ó, galera, que legal, hein? Agora ela vai ficar com sorriso branquinho. Ó, ele falou que pelos dentes dela, ela tem 10 anos. Galera, ó, ela é igual a gente, também sente dor, se pecarem. O cavalo é um ser vivo também. Então, gente, a gente tem que cuidar bem, tem que dar carinho, tem que fazer um monte de coisa. Se quiser bicho, tem que cuidar. O que é um pouco? Ô, gente, por dente branquinho. O Rodrigo, veterinário, vai falar agora um pouquinho da leite. Então acabamos a odontoplastia Removemos os excessos de ponta Fizemos o ajuste da oclusão E acabou, tudo certo Terminou aqui o dente Então gente Ela não pode comer Por um tempinho agora Porque ela tirou as pontas Linhou os dentes Fez as coisas tudo certinho E agora ela está aqui Quietinha Vou mostrar ela para vocês Fica aí que eu vou mostrar ela para vocês Galera, ela estava com um monte de água na boca Estava tudo feio E ela não estava conseguindo comer muito bem Ela vai até dar uma engordadinha Então gente Ela vai aceitar a freio melhor Ela estava com água Estava não vai ter mais Então gente Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Inscrever no canal Ativar as suas canções Clicando o sininho Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau